Música Ao atravessar o viado do Louro da Silva, construído na década de 1970, pode-se avistar aonde? A esquerda, o bloco da polícia e também a antiga Estrada da Azeia, atualmente chamada de Avenida João Pessoa. A direita está a Praça do Portão, em todo o início de novo celular, pois aqui, antigamente, era a entrada da cidade, separando o centro da região sul. O portão fechava às 22 horas e ninguém mais entrava ou saía. O nome oficial da praça é Conde de Porto Alegre. A estátua nela localizada já ornamentou a Praça da Matriz. O nome atual ponte é considerado o mais antigo da cidade, em 1880. A direita, o prédio de esquina, na cor verde, é o prédio da antiga Correteria Pouco, construído em 1912, em estilo arco no fogo. O local foi um importante ponto de conto da burguesia e dos políticos da cidade. A seguir, a Riachuelo, uma das três mais antigas ruas da capital. E, dentro dos arquistórios, percebemos que as ruas são mais extremas. A Riachuelo também é conhecida como Rua dos Livros, por abrigar inúmeros tempos. A Riachuelo também é conhecida como Rua dos Livros, por abrigar inúmeros tempos. A Riachuelo também é conhecida como Rua dos Livros. A Riachuelo também é conhecida como Rua dos Livros. A Riachuelo também é conhecida como Rua dos Livros. A Riachuelo também é conhecida como Rua dos Livros. A Riachuelo também é conhecida como Rua dos Livros.